Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, sou o Fábio da Liberator. Trabalho com excursão de compra com o Brás, três vezes por semana. Trabalhamos com assessoria. Hoje nós estamos aqui no Brás, dentro do Shopping Canindé. Vim retirar uma mercadoria para nossas clientes aqui do Brás. Nós da Liberator temos serviço de assessoria, temos serviço de coleta. Nós trabalhamos para melhor atender você, lojista, você, revendedor. Se você não tem o seu fornecedor, nós arrumamos o fornecedor para você. Indicamos para você os melhores lugares de compra, onde você compra muita qualidade e ótimos preços. Então você, lojista, você, revendedor, que está precisando de algum guia para fazer a sua assessoria, nós da Liberator apresentamos o nosso serviço para você. Há 14 anos nós fazemos compra no Brás. Temos os melhores fornecedores para entregar e fazemos coleta do Brás inteiro. Liga para nós o telefone 15 997 25 49 36. Também nós temos o nosso canalzinho do YouTube, que é Fábio Guia da Feira da Madrugada. Shopping Canindé. Vamos lá no spiders 한列. Röspiel Canindade. Maritat M Tanindé. Obrigado.